Um acidente terminou com a morte de um morador de Manhoaçu na manhã desta quinta-feira na estrada de acesso ao Coqueiro Rural. Segundo as informações, o veículo que a vítima Renilson Gomes Rodrigues, de 31 anos, conduzia, saiu da estrada e capotou em uma ribanceira no meio de uma lavoura de café. O sargento do Corpo de Bombeiros, Eduardo Dias, participou da ocorrência e traz os detalhes. Nós fomos acionados através da Polícia Militar agora na manhã desta quinta-feira, onde nos relataram que um veículo teria tombado às margens da pista, da rua aqui na chegada do Castelo Café, e dentro desse veículo encontrava-se uma vítima. Ao chegar no local, nós fizemos a apuração do local e constatamos que essa vítima já encontrava-se em óbito, presa sob o veículo, esse veículo veio a tombar e ficar em cima dessa vítima. Nós fizemos todos os procedimentos de segurança aqui, conseguimos fazer a retirada da vítima e essa mesma já foi entregue ao serviço funerário. E aí vamos esperar os trabalhos periciais aí para saber o motivo pelo qual veio a acontecer esse tombamento desse veículo.